Ele, 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 ele dentro de campo não tá pra brincar Ha 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 Com a camisa do Inter vai atormentar Ha 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 E na cara do gol ele é artilheiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro Tá com sangue vermelho, fumando o sacado, Paulo Guerreiro É colorado É colorado É colorado Tá com sangue vermelho, fumando o sacado, Paulo Guerreiro É colorado E na cara do gol ele é artilheiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro É Paulo Guerreiro Ele dentro de campo não tá pra brincar Ha 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 Sua camisa do Inter vai atormentar Ha 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 E na cara do gol ele é artilheiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro Tá com sangue vermelho, fumando o sacado, Paulo Guerreiro É colorado Paolo Guerreiro É colorado É colorado Com sangue vermelho, fumando o sacado, Paulo Guerreiro É colorado E na cara do gol ele é artilheiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro É Paulo Guerreiro É Paulo Guerreiro Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto